Vamos pular no último minuto. O gás tá vindo. Pulou nada. Desceu. Um desceu, né? Vai morrer pelo gás. Tá lá em cima. Morrer no gás. Um já matei. Um outro. Um outro também. No ar, no ar, no ar. Sem colete. Eu acho. Morreu. O outro morreu, né? Um eu matei. Não matei, não. Teve um e pulou. Porque morreu pro gás, eu acho. Não, eu matei. Matei um. Tá? O outro pulou e vocês mataram agora. Deixei um caído, derrubei o outro e um pulou. Um eu matei que ele desceu o elevador e não pulou. Tô sem munição, velho. Só tô. Treze balas. Uma caixa aqui, velho. Um pra esparta ali na frente. Solta aí que eu não tenho nada. Fante inimigo acima. Onde foi a casa aqui, cara? Solta o dinheiro aqui, vou comprar ele. Tô usando munição. Vai, agora a gente vai empurrar aqui. A gente vai empurrar aqui. A gente vai subir na represa por dentro. Alguém tem mais pra emprestar. Então, não sei se casa pra cima. Escopeta aqui. Certo. Cara, a carne tá quebrada demais. Dois filhos e macho. O Steel chegando na área. Olha no céu. Ah, voltou um. Tá lá em cima. Pulou. No ar. Matei. Matei, matei, matei. Tem cara aqui, tem cara aqui. Desculpa, não movimentação. As armas que estão no chão, sim. Tu pode montar a classe na mesma arma. Só que tem porém. Defendendo a arma, começa aqui, ó. Oh, verde. Pega colete aí, pega colete. Dois filhos e te matam. Cara se aproximando. Colete ganhando a zona segura. Dois filhos e te matam. Todo mundo reclamando disso aí, velho. Ó, pegou a corola aí em cima. Como tá querendo que saia nesse dinheiro, cara? Peguei um alvo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Ele vai subir, ele vai subir o cabo. Um problema aí. Alvo avistado. Boa. O outro subiu. E agora? Ele não vai querer pegar a gente não. Ah, ele pode ir desesperando. Só bem, Sparta. Você não vai querer voltar de escopeta. Ele tá campeando. Ele tá campeando. É, marca a gente. Tu já sabe. Então sobe logo por baixo. Não, Battle Royale diferente. Battle Royale. Jovelo, se eu acorde. Essa aqui é a arma. Tu ter liberado. Alvo. O lado de outro lado. Muito bem. E o Kukat tirou dois tiros. Eu não tiro o colete. Embaixo da frente. Ok. Boa. Baixa a ezimer. Aham, mas deu equipe eliminado aqui. Ó, eu acho que tem gente ali na torre. Eu acho que tem gente ali na torre, porque o vidro tá quebrado. Saindo! É. Ó lá. Será que eu não tenho sniper pra ver? A skin que tem aqui. A skin que tu compra vai vir com a Tefna. Um gás tá vindo, então se tiver ele vai... Essas armas, outra diferença das armas... É a diferença forte que as outras. Meu Deus, Esparta, tá falando com quem, Esparta? Não tá entendendo nada. Foca aqui, velho. A consultoria depois. Foca aqui, a gente não pode ficar ouvindo toda hora aqui. Não houve o jogo. Puta que esse jogo já fica com campeão, hein? Tamo indo bem, mano. Tamo indo 10. Uma kill até agora. Voltou agora? Tamo indo lá, né? Ah, é, mas aquele... Colete aí tem? Sim, mas... Eu tenho dois só, mano. Ah, dois. Tô com um. Eu tenho caixa de colete. Vocês querem? Solta, vou. Solta aí, solta aí. Tô com a mochila aqui, deu. Fico com mais, depois eu posso distribuir. Tem outro Playstation. Ó, tem cara lá na frente, ó. Seguindo. É, não bate de 100 pila. Pela casa, ó lá. Tão tretando. Pega aqui, ó. Doente. Tão tretando ainda. Tão tretando ainda. Tão tretando ainda. Vai ter gastar na pep. Aqui, ó. Capitão, movimentação. Cara, vindo, solta aí da casa, ó. Tô na janela, na janela. Derrubei o único. Tô na casa. Tirei o colete. Eu venho lá pro dentro. Eu venho lá pro dentro. 24 indivíduos ativos, mata-se. Tô pegando a mesa, velho. Ah! Caixa de armamento, aliada, chegado. Eita. Tem gente. Tem gente perto. Eu percebi. Ó, tem bolsa aqui, ó. Tem blindagem. O cara aqui, o cara atrás de nós. O cara atrás de nós. Onde esse cara? Passando de contato, jogando... Conta aí que, às vezes, aparece. É PQD. Ou não. Você parou de andar, né? Também não. Às vezes, as pessoas... Gente. Não tô ouvindo, mano. Tá se movendo. Tá se movendo. Se deita aqui, não vem do nada. Lá em cima. 37 metros. Pra lá, ó. Chegando na área. Olho no céu. O cara voltando. Tá torcendo gás. Tô torcendo gás? Boa. Aí, 10 plus. Aí. E aí, vamos por baixo aqui. Tem aquela casa amarela ali? Tá negativa, né? Vem as nossas costas. Aquela casa lá que tá... Não é? Deu as costas pra ela. Tem uma caixa aqui. Tô indo. Foi a bola. Morreram nas costas aqui. Opa, tiro em mim. Em cima. Tá indo. Sim, sim, sim. Tô dando a volta. Em cima, Nilo. Quebrei colete. Sem colete. Sem colete. Tá na merda. Cadê que tá morto ou não? Derrubei um. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Derrubei dois. Como é que eu subo aqui nessa porra, mano? Caralho. Você tá no top 10. Muito bem. Peguei uma caquete. Sobrou alguém? Vamos comprar uma coisa aqui no mercado. Vem, vem, vem. Vem, vante. Vem, vante, coisa. Vem. Vem, vante. Vem, vante. Vem, vante. Vem, vante. Vem, vante. Vem, vante. Vem, vantes. Vem, vante. Vem, vante. Vou deixar dinheiro aqui. Se quiser comprar as coisas aqui. Entrega de dinheiro confirmada. Não sei se eram as pegar Snap. Peguei uma... Um pulo aberto, né? Vante aliado acima. Começando varredura. Não dá pra... Reposicionando. E aí, meu amor? Tudo bom? A gente sabe a direção dos dois times. Tem um vindo pela negativa e um vindo do gás. Ó, não é um. Tô trocando ali na frente. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Tá. Ficou na frente. Não, vai não, Silvio. O Xangui tá confiante, pai. Esquece. Olha aí, ó. Pera pra nós. Ah, mas vai tomar no boy que jogo, calagando da pedra. Oi. Tô no verde ou no azul? Veio, veio, veio. Restam só cinco. Não pegou, eles tão aqui comigo, mano. Balaão, Virela. Olha onde fechou também, essa porra. Estão tossindo. Tá. Tá chegando. Eles tão atrás das árvores e das pedras. Tudo bem, tamo na área. Se preparem pra lutar. Achei. 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 Ali, ó. É esse aí que me matou. Verde. 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 O cara tá no verde. Pera sorte, gente. Peraí. Peraí. Ah, não acredito que o Coisa caiu, mano. Ele caiu. Peraí. Ele caiu. Nossa. Não, mano. Não, né? Diga, cara! Oh, eu tô lá! Cara, tê, o negócio aqui, tá lavado Pô, coitado do Alvimey Eu vi?! Top em rapaziada Pra esquerda, pra esquerda Caralho, pra esquerda, eu tava atrás Aí foi uma loucura, fodida Nossa, o parceiro caiu no final da partida Puta Quase deu, quase deu, rapaziada Eu tava tão lagarto, cara Piora o camarada que perdeu Perdeu, ganhou Perdeu, ganhou Boa moça A gente acabou de ganhar um A gente acabou de ganhar um aqui, cara Opa, coisa boa Show, show O Zimmer, cara Caiu no final Acabaram de ser expulsado Ô, ô, você tá me ouvindo? Convidei Tá me ouvindo? Ô, Rafa Deve ser meu, mas Deixa eu terminar de falar aqui Rafa, fui eu, mano Eu em vez de clicar pra convidar você pro grupo Eu expulsei do... Deu o convite de novo, Rafa Eu mandei também já, mano Eu mandei pro chumbi o convite E cliquei em direito e cliquei no lugar